Ela só lhe diga, diga a verdade, a senhora diga, este, porque o livro era todo horrível, mas havia determinadas partes, eu vim a saber que eram 14, está na minha ficha da vida, que eu não consegui ver, mas que há pessoas que foram, e há outras partes, portanto, que eram menos, mas aquelas eram mais. Então, estas partes, piores, a senhora diga, foi a somente da horta, então há outra, a mesma coisa, diga, diga, porque a senhora vai sofrer, e por ela, e comigo, eu cheguei lá, a somente da horta, nós sabemos que foi a senhora que escreveu esta, mas isso não podem saber, nós escrevemos tudo juntas, portanto, isso é mentira, porque a senhora não tem vergonha, a senhora escreve isto e deixa às suas colegas coitadas, O senhor, desculpe, mas o senhor, tem problemas de consciência, tenho lá os seus problemas de consciência, mas não quero apoiar a mim, para não usar melhor os nós, mas é impressionante, mas esse senhor, que era um senhor dos costumes, que tinha, nós tínhamos, tínhamos esperar numa sala, e ele, nesse dia, tinha que estar o maior número de prostitutes é possível, a estarmos lá, e que, então, coitadas, elas eram arrebanhadas para nós estarmos ali. Nunca nos criam os parentes na sala, porque realmente não é bem lugar para estarmos ali uma escritora, não é? Portanto, quando ele, o senhor parente, que era o inspetor de parentes, que era a respeitador, recebeu, o Francisco Rebelo, que era um bom advogado, disse, mas olha que isto é uma obra de arte, e isto é muito bom, e é a literatura, e ele disse, não diga essas coisas, eu não leio um livro, eu sei, é aquilo que lhe disseram, é do Braco e tu é, aquilo que ele estava a investigar, era ótimo, porque ele me investigava nada, eu já tinha certeza que era verdade, e não lia nada, estava testita para isso. Portanto, quando eu passo, quando eu escrevo a minha senhora, é o princípio disto, e as novas cartas, é o princípio das novas cartas, porque a coisa foi tão violenta, que era o princípio da costa, um dia disse, nós já há pequenos que estamos para escrever um livro, porque nós éramos amigas, é agora, que uma mulher sozinha faz testes, por causa de um livro, não, é um livro pequenino, não, eu costumo dizer, eu costumo dizer, eu costumo dizer, é, estou, não, é, pois, mas ele é, 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 eu costumo dizer, que isto é um livro, hoje em dia, as pessoas põem na neta, e a bibliografia, e isto é tudo, isto é a primeira comunhão, não tem nada, não tem nada, olha, eu apenas falo, realmente, uma coisa que ninguém falava na altura, e quebra um tabu, e quebra um tabu, quando era na Lida Amaral, passavam cinquenta anos, para escrever, em resposta, ao meu livro, a minha senhora, de quê? E aqui temos nós, vamos ter aquilo que o Vitor diz, eu converso com os amigos, não digo coisas, eu converso com eles, a minha senhora de mim, tem isso, comigo me desafio, minha senhora de mim, sem ser dor ou ser cansado, sem aquilo que nos faz, portanto, isto é, me conversa, com um poeta, não é, sobre, o poema dele, o poema dele é lindíssimo, mas é um poema bem masculino, de ego exaltado, não é? Aliás, este é algo que já está no educação sentimental, com o projeto também. Isso aí foi outra coisa, eu cheguei, se eu tivesse, se fosse uma pessoa que cumprisse aquilo que as outras pessoas querem, eu não estava aqui hoje a falar com o próprio professor, e portanto, quando aqueles senhores me deitaram ao chão, me bateram com a cabeça, me disseram, é para aprender a escrever, é para aprender a não escrever, é uma coisa difícil, mas nunca percebi que nem isso era possível, eu nunca, eles não tiveram a percepção, não conheciam a minha mãe, que dizia, não, não quero por igual nada, que isso é um problema. Foi que eu nunca mais acharia de cada vez escrever mais como escrever, e eles não entenderam, não, não, não sabiam, não é, coitado, eles sabiam. Mas quando eu entendo, portanto, quando eu entendo o que se passa à minha roda com este fogo que lança este livro e que leva aqui o fogo que causa este livro e a perturbação que causou nos finais do fascismo e que deu um empurrão definitivo no estrangeiro para tirar o crédito final e total no fascismo e no governo fascista dental, quando isto acontece, eu em vez de ficar quietinha e muito sossegada no meu sítio, estava, e eu acho isto é um bocado insano, que assusta-me a mim mesma, em vez de estar quieta, o que é que eu estava a descrever? O meu livro mais radical, que é, realmente, a educação científica. E eu estava no tribunal, muitos daqueles poemas foram escritos no tribunal. Enquanto estava lá sentada, naquela coisa ao brote, eu ia fazer os poemas e foram esses poemas, esses poemas que vieram, sei, na santidade total, sim. E então, o que eu estava à espera? Não sabia que havia o 25 de abril, não é? Portanto, isso é, quando eu leio, portanto, a educação sentimental do Flouberto. E eu comecei a ler-me e eu disse, achei é demais. Mas chama educação sentimental para quem? Para um homem, para os homens. Eu disse, ah, então há alguém que tem que fazer uma educação sentimental para as mulheres. Ah, eu não faço eu. E a educação sentimental é exatamente uma conversa com o Flouberto. E, portanto, aquilo que eu que tenho a dizer é que, de uma maneira ou de outra, as mulheres acabaram por, chegaram lá da literatura, o último, o Redulto masculino, que ainda continua a ser bastante, mas que neste momento, nós vamos ver, portanto, a mulher desse mundo fora, que está a escrever coisas que passam exatamente pela sua própria maneira de ser. Eu sou assim, eu quero isto, eu quero daquilo. E os livros das mulheres, se eu estou a falar bom livro, eu estou a falar, dizer, uma escrita light, que nem sequer é literatura, estou a falar bom livro das mulheres, como a Joyce Carol Lopes diz, que é espantosa. Essa mulher tem realmente um livro espantoso, em que ela infringe todas as regras, não sendo erótica, mas infringe as mesmas regras que eu acabo por fazer. A Leonor, em que eu tento dar a volta à narração, ou seja, tenho de mudar a narração do romance, a visual, longo, de longos capítulos, e eu tenho de fazer um livro absolutamente fragmentário, que é a escrita das mulheres, porque é uma escrita poliétrica, é uma escrita que tem, como se fosse, como se tivesse a lapidar um diamante, foi isso que eu tentei fazer. Para mim, a Leonor é um diamante, e eu tentei lapidar, e lapidar, e um de cedo que aqui o Vitor falava, eu sou uma decedeira, eu sou uma decedeira da linguagem, não tenho dúvidas nuas, eu sou uma mulher da palavra, e sou uma decedeira da linguagem, e aqui eu sou uma mulher de palavra, uma mulher da palavra, e uma mulher de palavra, que é muito importante hoje em dia, porque há poucas pessoas, hoje em dia, como um pouco, tem que se ter coerência, tem que se ter palavra, tem que se ter uma dignidade, no meio disto, e a minha coisa, realmente, eu nunca disse, nunca, em toda a minha vida, escrita, e que eu escrevi coisas e outras, nunca eu escrevi uma palavra renata, nunca eu escrevi uma palavra renata, eu sou uma própria, eu procuro a beleza, eu vou atrás, a minha grande busca na literatura, é da beleza, isto tem a ver com a minha mãe, que era uma mulher lindíssima, e eu sempre andei atrás dela, tenho um amigo chamado minha mãe, não gosto, a minha mãe era uma mulher espantosa, já dentro do seu tempo, e é assim, os grandes amores da minha vida, eu acho que o Luís, o homem que eu encontrei, mais parecido com a minha mãe, não o meu pai, mas a minha mãe, aliás, a Teresa tem um poema, que começa, diz assim, tu és o homem, tu és a mulher, não tem, tem um poema, a recuperação do feminino, a recuperação do feminino, sim, sim, mas aquilo, porque eu acho que o homem tem, o governo, ou assim como nós temos o homem, não é a mulher, podemos ter uma parte maior, ou mais pequena, mas toda a gente tem dois lados, em si. Agora, quando o eu, na verdade, chego à conclusão, de passar este tempo todo, de vez em quando,